Oi, visão porra, DJ Faísca, caralho Bola a buceta, mani É de traficante que elas gostam, porra É desse pique aqui, ó, é realidade, é putaria Tu tá no baile do serrão, tá no baile da igrejinha Tá no baile do serrão, é o complexo, é o complexo, porra Então desce, desce, vai novinho Desce, vai novinho Arrasta a porra da bucetinha Que que é isso, que que é isso As novinha de BH, só quer fuder com o bandido Que que é isso, que que é isso As novinha de BH, só quer fuder com o bandido Elas ganham dinheiro com o uniforme, tá até acostumado Ficando rica e tá pra bandido de graça Elas quer um romance, elas quer ser amada Mas não vale nada, ela quer compromisso, quer ser namorada Vai não vale nada, vai me mamando até nós chegar no papo É um pique, ó, vai me mamando É bom demais quando vai rolar bala e foi que nos acessa Dá engarrafamento de piranha no complexo Eu sou cria, corta, não pega, tô assim por hora, esquece o trajeto Tu na favela, peça, ponte ao guinete Vou te apresentar onde que tu fez por hoje É, de tá vivendo esse momento e tá na garupa do homem Vem de longe, nó come, vem de longe, nó come Tá na indecisão, porque quem que cê quer te tá do peito Vem de longe, caralho, vem de longe Nós com, nó, não quer vínculo nenhum Eu sou muito cretino, cretino, em duas de frente eu tô tacando pinto Vem caixota roçando na glock de pente acrílico Elas amam aventura, só se bombe com bandido Caxa tendo em feita, passando a buceta na glock de roupa Quica no bico, no bico, no bico, no bico, porra Vem caixota tendo em feita, passando a buceta na glock de roupa Quica no bico Arrasta porra na buceta Caxa tendo em feita, passando a buceta na glock de roupa Oi, visão, porra Te dei faísca, caralho Caxa tendo em feita, passando a buceta Bola a buceta, manê